Olá, olá a todos. Bom, gente, eu acho mais fácil fazer o vídeo, gravar um vídeo para passar algumas informações aqui para vocês. Perguntaram, eu sempre recebo mensagens sobre quando que a gente vai retomar as nossas atividades, enfim, como está também aí o tratamento do Roberto. Bom, eu quero agradecer por todo o apoio que nós recebemos nesses últimos dez meses. O Roberto entrou aí na terceira fase de tratamento, que é a imunoterapia, e a imunoterapia também pode dar reações. Então, nós não podemos agendar cursos ou forçar um retorno do Roberto neste ano. Então, nós realmente decidimos suspender todas as atividades. Eu passei os últimos dez meses totalmente envolvida com o tratamento do Roberto. Eu interrompi todos os meus projetos nesses dez meses. E agora que o Roberto está na terceira fase de tratamento, que é uma fase mais tranquila, eu também decidi tirar um período sabático de seis meses para cuidar da minha própria saúde. Eu estou fazendo fisioterapia todos os dias e outros tratamentos complementares, justamente para evitar aí que eu tenha que colocar uma prótese no quadril, alguma coisa assim desse tipo daqui a alguns anos. Então, nós decidimos realmente assim, tirar esse ano de 2024 para cuidar da nossa saúde. E eu fiquei extremamente cansada e exausta nos últimos dez meses e eu preciso também dar uma pausa, interromper realmente as atividades. Eu não consigo parar, mas dessa vez eu realmente estou vendo que não tem para onde correr, eu preciso parar, eu vou parar seis meses para focar só na minha saúde. E não temos então previsão nenhuma neste ano de oferecer nenhuma atividade presencial. O que eu coloquei à disposição novamente é a casa de retiros para quem fez os cursos conosco, que queira vir fazer ou passar uma temporada aqui em retiro. Isso é a única possibilidade que nós temos neste ano, tá? E em relação aos cursos, uma coisa que eu decidi novamente colocar à disposição de todo mundo é o cupom de desconto. Eu vou estar colocando um outro post aqui com as informações sobre o cupom de desconto e vou deixar aí um período de uns 15, 20 dias para quem quiser adquirir qualquer curso nosso que seja lá na plataforma da Hotmart. Então, é isso. Eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês, realmente agradeço muito o apoio de todos vocês, mas nós não temos condições de retomar com as atividades, né? E o que a gente pode fazer é facilitar a aquisição dos nossos cursos aí que estão lá na Hotmart, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento e nos vemos então daqui seis meses, porque eu também vou estar interrompendo completamente aí a criação de posts e atividades no nosso perfil aqui do Instagram.